O meu robô chama-se Emílio, ele vai para onde eu vou. Eu só brinco com o Emílio, ele é o meu robô. Este é o Emílio, o teu novo robô telecomandado. Fala e anda em todas as direções e tem braços e mãos articuladas para levar tudo o que quiseres. Robô Emílio da Concentra, só na Toys R Us.